Quando mexe, remexe as cadeiras, Leonora Faz endoidecer A menina parece que veio da Bahia O teu sambate Baixa, sacode a poeira, andando de pamba Lutando no samba, lá no comando Insanezido, ela é quem tem Samba no pé, ai ai ai, que coisa bom E quando ela chega, ainda tô esquentando A galera com seu baile Quando mexe, remexe as cadeiras, Leonora Faz endoidecer A menina parece que veio da Bahia O teu samba, tchê Baixa, sacode a poeta, de pamba Lutando no samba, lá no comando Insanezido, ela é quem tem Samba no pé, ai ai ai, que coisa boa E quando ela chega, ainda tô esquentando E quando ela chega, chega, ainda tô esquentando A menina igual a pegar, ainda tô esquentando themselves, uma arena com seu baile É caga, eu estou esquentando A treinezido, ela é caga, resort Quando ela chega, remexe as cadeiras, Leonora Faz endoidecer A menina parece que viu da Bahia O teu samba tchê Mas sacode a poeira só de pampa Lutando no samba ela comanda E só nesido ela é quem tem Samba no pé, ai é que coisa boa E carra a chiar, é da caça E a rabra está harmadar Vim si torna galeta, só đi për É lê lê, lê lê, lê olde É lê lê, lê lê em 600 É lê lê, lê, le, lê em 600 É lê, 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 le on 20 É lê, 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 lê em 600 É lê, 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 lê em 700 É lê, 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 lê em 600 Samba-chele, lele leonora Samba-chele, lele leonora Samba Tchê